Olha os caras tá acelerando aqui ó Agora não Os caras tá acelerando É do final Nada na vida é fácil, isso já é de fato Sempre vou ser julgado por tudo aquilo que eu faço Mas é tipo um laço, no treino arregaço Toda sua vida muda com uns 40 de braço Melhor presente do mundo é o chip fibrado Gorila de laboratório com corpo trincado Um dia sem treino parceiro pode custar caro Atrasa meu legado e fico meio estressado Ah, o Wagner tá querendo de bicicleta e deixa nós a pé? Pois é, vai Qualquer chance E vai de bicicleta e não vai de a pé? Mas vai de moto então Não, não vai de moto então O cara tá tirando a nós Levar uma aguinha aqui né véi Vamos lá né Fonte de? É que mostra o natural Mas natural não tem nada Vindo do Lucas aqui, essa água aqui deve estar o maior veneno É, é humanizada É humanizada Nossa, sozinho tá rachando hein Nossa, não sei Aquela impressão que eu tô esquecendo alguma coisa véi Não, sei lá eu deixei, deixei? Ó o Lucas olhando Ah, minha identidade tá aqui Tô achando que é a moto mesmo Eu até costumo sair só com moto Tá esquecendo Ou tô achando que esse cachorro vai soltar isso Já é no cardio? Eu tô com sede Olha o jateiro Nossa É verdade Mãe, eu tô falando fi? Tô falando? Já estamos acabando de chegar aqui Na pracinha ali Já tenho até vontade de beber água já Pra mim o cardio já foi feito O Lucas aqui tava falando de uma parte aqui Como é que era do radar lá Trocando ideia aqui falando sobre Semáforo né, estrei de multa Essas coisas né Radar de 40 que eu tinha levado Como é que foi pegar lá? Como é que você levou a multa? Não sei o que? Você tava indo? Foi algo inédito Ah, algo inédito O carro tava indo na frente Ele em barco de velocidade Só que pensava que Era algum tipo de assalto Aí reduziu a moto e chamei a moto É, chamei a moto Papudeu o pé Caraca véi Não pensou que não, luzinha Luzinha Caraca Cara, muito foda viu véi Esse trem de 40 é jeito Tem mais ou menos de jeito Ó a moto passando O Vag tá querendo mostrar o shape? Não, o Vag tá querendo mostrar o shape aqui Entendeu? Tá abusado Tá abusado É porque esse dia eu tô com o shape do seu Madruga Ele tá querendo tirar a camisa perto de mim Eu acho que ele tava achando que tá maior É, tá maior que eu Tá foda fi, tá zoado Caralho véi Ô, na volta ainda pode fazer uma corridinha né Tentar dar um espacinho Não sei se sabe Se quiser não, vai lá Depois nós tenta A meta vai ser chegar nessa placa aqui de 40 ó Nós vai dar a volta lá Voltar e chegar aqui Entendeu? A meta é nós chegar aqui Agora Valeu? Pera aí Chegou Bora, bora Bora lá Mas ô, passa o que nessa câmera aqui Tá dando uma copriqueira hein Vamos ver Magno Bora, bora Olha a carroça ali ó Vamos de carroça agora Bora, bora, bora Ai Vai cortar na talha aqui ó Não Cortar na talha o bagulho Vamos ver, vamos ver A vaca é nessa aqui não É a outra Vamos, vamos agora Bora, bora Usei bons Ai Bora, bora Bora, vaga Bora, vaga Cara, tá lá atrás velho Olha lá Bora, bora Vai Última volta, última volta Vamos lá O risco tá mais Agora aumenta Olha a fraca com a lá Que ela é da frente né Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tata, não é szybense Tata brakes Tata é a frente É a frente Tata Tata chegou Bora pra Dem CONVERSE Bora, transportation Bora, bora C фильма Arranca! Bora! Satelito! Vai, o Wagner vai passar! Chegamos! Olha aí! Nossa, velho! Caralho! Rapaz! Você conseguiu suar? Eu sou só comendo com os clientes, né? Só com os clientes? Nossa, mano! Cara, faz tempo que vamos dar uma corridinha assim, velho! Sem parar! Nossa, você é louco, tio! Olha o Wagner lá! Deitou! Fazer igual o Caprião, mas se mete! Tem que botar pra sair! Pede pra sair, vagabundo! O Wagner cortou o atalho! Cortou o atalho! Vagabundo, vagabundo! Cortou o atalho! Dei duas voltas! Tomou água! Descansou! Descansou! Já é! Novo desafio pra você! Pinte flexão! Não! Ele veio pra sombra! Eu consigo dez! Não, dez não! É nós que manda! É vinte ou não é, Lucas? É vinte ou não é? Tá na sombra! Tá na sombra! Pior que não seria boa não! Tá calor, né? Uma vinha na cabeça seria boa! Aí você fica sozinho! Pode sentar aqui em cima, cara! Vai lá! Bora! Uma! Alô! Você que é no pé dele! Bora! 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 Vem de peito! Devagar! Bora! Continua! Vamos, grande! Bora! Continua! Grande! Grande! Vamos! Vamos! Concentração! Foco! Bora! Bora! Respira! Respira! Bora! Bora! Ainda tá indo! Eu quero ver travar! Quero ver travar! Lá! 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 Dezôito! Dezôito! É! É você! Vai de novo! Caraca! Vinte! Vai também aí! Bora! Bora! Até pegou um campo! Um campo! Bora! Vintinha! Bora! 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 Seu Madruga nunca mais! Bora! Seu Madruga nunca mais! Bora! É! Vinte e cinco! Já tá descansado! Viu! Sete! Oito! Nove! Dez! Opa! Tem que contar só em cima! Doze! Oito agora! Bora! É! Bora! Seis! É! Vinte e cinco! Viu! Vinte! Se você quiser fazer vinte e cinco eu faço trinta! Se você quiser fazer vinte e cinco eu faço trinta! Vinte e três! Vinte e quatro! Bora aqui também! Se você quiser fazer vinte e cinco eu faço trinta! Bora aqui também! Se vinte e oito eu faço trinta! Se você quiser fazer vinte e quatro, quarenta! Se você quiser fazer vinte e cinco eu faço trinta! Se você quiser vinte e cinco eu faço trinta! Parando de jeito até hoje! Vinte e uma! Trinta e três! Bora, bora, bora! Só mais uma Justi! Só mais uma! Não concluiu! Porra! Olha o joelho! Porra! 35, 35! É injusto, sabe o que? 35, 35! Volta 40! 40, bora! Eu fiz 35, eu quero 50! Quero 50! Não, não! Meu do céu, eu to ofegante velho! 35! Pode ir para o suor aqui? Bora lá! Fiz 35, eu quero 50! É! Quem usa as paradinhas tem que vir 50! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, treze, toze, treze, 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 sete, bora, bora, bora! Derrama essa porra aí! Derrama! Derrama! Bora! Continua! Bora! Quatro, trinta e cinco, trinta e seis, sete, vinte e oito, trinta e nove, trinta! Bora! Quarenta e um, dois, dois, três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, trinta e nove, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis... Vamo lá, vamo lá, vamo lá, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove... Vamo lá, grande! Vamo lá, grande! Cinquenta! Boa, grande! Che Bronx runner Aí sim! Che Puerto least Olá, pessoal dentro do Laszacaksın Caralho Quem usa as paradas, tem que fazer cinquenta O Wagner fez quanto? Dezoit? Vaguenu fez dezoito Dezoito? 관�? Pelinto que? Ah, velho. É porque você tava contando em cima e embaixo. Em cima e embaixo. Como é que é? Subia uma, descia duas. É assim que eu tava contando? A Silvani contou desde aí que tem mais. É porque realmente eu tava fazendo rápido. Essa foi a pegada. Meia hora que nós parou lá o cajo e tão mandando aqui de volta. Na verdade, pra ir pro cajo já é um cajo. Pra voltar já é outro cajo. Isso é uma galera, gente. Desculpa, viu? É tudo um bagagem que não fez porra nenhuma. Não fez porra nenhuma ainda. Tá falando mais alto que nós aqui. Pois é. Olha lá, a barriga já tá arrombada. Cara, se vocês querem aí que... Como é que é? Nós chegamos lá de Penetra, eu e o Mauro Lucas lá no serviço dele. O McDonald's, né? Que eu trabalho. McDonald's do Buriti. Pra ver se ele não tá tirando casquinha de algum sanduíche lá no meio de serviço. Comendo chocolate. Comendo chocolate, esses bagulho. Comendo cheque, batata frita. Nós vamos chegar lá sem camisa, no Pup. No Pup. Vamos fazer um aquecimento no estação da Metro Shopping no carrinho do Bretas. Fazer bispo com garrafa de refrigerante lá. Mas é, não. Mas é isso aí. Comenta aí, galera. Chegando lá de Penetra. Serviço lá do Wagner. Lá pra ver o que que tá acontecendo lá no serviço dele. Qualquer domingo do mês, não pode divulgar. É. Ele se prepara e não vai comer. Nós vamos conversar diretamente com o gerente lá. Então eu falei, qual que é a desculpa do esse cara não tá botando shape? Tá estragando nosso menino. É, estragando nosso menino aqui. Esses produtos cheios de gordura. Não tá harmonizado. Não tá harmonizado. Tá natural. Você estaca produto oleoso pra ele. Não, bem que se fosse oleoso era uma coisa. Já era um óleo. Aí, você viu, galera? Você entendeu? É porque isso é só nós. Não vou comer tudo bem mesmo, ó. É isso aí, galera. Finalizando aqui agora o vídeo, né? Chegando aqui já. Indo pra casa do Wagner aqui agora. Entendeu? Não esqueça de deixar seu like. Comentário. Entendeu? Sempre comenta aí. Eu sempre tô vendo seus comentários. Entendeu? Eu respondo todos. Entendeu? Bem neguinho ainda perguntando. Falar quantas vezes eu não respondo os comentários, velho. Respondo todos. Tem, não tem? Tem, ué. Sempre aparece. Tem.